Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité, The One e C6 Bank Grafene é o novo cartão do C6 Bank que está nascendo aí já com informações para vocês sobre o cartão e eu quero fazer uma analogia literalmente sobre esses dois cartões porque a anuidade um do outro é igual, é praticamente igual e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, como vocês sabem, informações vazam assim internamente do banco as informações vão chegando assim nos canais, nas redes sociais e logicamente que essas informações do C6 Bank não é nada oficial de imprensa eu quero deixar bem claro isso, que não é nada de imprensa do banco são informações vazadas aí nas redes sociais, tá? e também com informações internas que acabam vazando aí para todas as redes sociais, tá? Também do Itaú não tem nenhuma informação de imprensa é justamente o que nós temos no site e também por ter o cartão a gente sabe o que está falando, né? Pois bem, vamos começar pelo Grafene que é o novo cartão do C6 Bank que está dando o que falar nas redes sociais principalmente no nosso blog que ficou em primeiro lugar em destaque nas redes sociais, né? Então vamos lá, que eu quero falar um pouquinho do Grafene para vocês Bem, como vocês sabem, o C6 Bank ele trabalha com qual cartão? O Carbon Black, né? Esse Carbon Black é uma versão que hoje está ligada ao segmento Partners Alta Renda do C6 Bank, né? E os cartões Standard Platinum do C6 é a versão como se fosse o varejo do C6 Bank, né? E já esse cartão novo, o Grafene, que aparece aí no mercado ele será um segmento superior ao Partners Alta Renda exatamente como acontece com o Banco Inter hoje, né? O Inter tem o Laranjinha, que é o cartão varejo o Platinum é o cartão do segmento One o Black, o segmento Black Alta Renda e o Win, que é o Black Superior Private do Banco Inter, né? Mas esse cartão do C6 Bank, Grafene ele é um cartão que praticamente ele vem para disputar enfrentamento ao personalité porque, observam vocês comigo a anuidade do The One é R$4.000 a anuidade do Grafene, ele chega a R$3.960 ou seja, a diferença da anuidade do Grafene para o The One é R$40 qual seria a estratégia do C6 Bank em colocar R$3.960 e não R$4.000 como é o Itaú The One? É justamente para dar essa diferença e tentar induzir o seu cliente que o dele é mais barato que o Itaú e tem mais vantagens que eu vou mostrar para vocês então, neste momento, a anuidade do The One é R$4.000 do Grafene, se confirmado, R$3.960 mais barato que o The One a pontuação do The One do Itaú é 3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 pontos internacional o Grafene, 4 pontos nacional e 4 pontos internacional ou seja, o Grafene é melhor que o The One tanto nacional quanto internacional a validade dos pontos do The One nunca expira do Grafene nunca expiram os pontos você pode transferir do Grafene para a Livelo o do Itaú, não a Livelo e o Esfera são os dois melhores programas que nós temos hoje no mercado ou seja, o cliente prefere Grafene o cartão te dá acesso ilimitado a sala VIP do Lounge Key através do Mastercar Airport junto ao Lounge Key o The One ilimitado para o titular os adicionais e 12 convidados agora anunciados por nós a primeira rede social, o primeiro canal a falar deste assunto para vocês 12 acessos para o The One o Grafene ilimitado titular adicionais e 10 convidados no cartão ou seja, o The One é melhor o The Assist e mais os benefícios que tem o cartão The One ele neste momento por nós não termos informações do que vem aí além do Mastercar benefícios o The One já está consolidado é melhor nesse momento se for somente os benefícios da Mastercar Black o The One tem mais benefícios que Mastercar Black então a gente observa esses dois cartões de metal e metal o Grafene e o The One de modo, no modo geral se isso se confirmar tudo isso que eu estou falando para vocês do Grafene logicamente que ele acaba sendo melhor que o The One pelo custo benefício que eu acabei de falar para vocês além do mais você pode com certeza você sei bem que deve ter algum programa de isenção também para o Grafene para que o cliente não pague esses 4 mil de anuidade nós estamos falando de 330 reais por mês é uma coisa assim surreal para o Brasil porque o The One cobra isso o Grafene também vai cobrar e aí eu pergunto para vocês dos benefícios que eu acabei de falar quantos desses benefícios você irá usar? Salavip limitado ao lounge aqui o titular adicionais e 10 convidados quantos de vocês vão usar por exemplo o gasto por exemplo o máximo de 20, 30, 40 mil reais para poder pontuar bem junto ao Grafene e também ao The One e quantos de vocês fazem investimentos superior a 500 mil 1 milhão em uma conta digital então tudo isso é de se perguntar e colocar em pauta o que é bom e o que não é bom para você será que vale a pena eu pagar uma unidade cara dessa para ter um cartão com esses benefícios? o que nós temos no mercado hoje cartões melhores que ambos os cartões o Dux do Visa Infint do BRB por exemplo a unidade é 1.500 reais só que no primeiro ano é gratuito 4 adicionais inteiramente grátis 10 mil pontos de entrada ilimitado acesso ao Lounge Key Priority Pass e Dragon Pass BRB Coworking Salas VIP Brasília estacionamento coberto então assim você observa a diferença do que tem de gama aos benefícios de um cartão para o outro e uma unidade extrema dessa é muito caro mas para o público que busca esse nível de cartão terá junto a conta digital um cartão superior ao mercado e pela primeira vez um banco digital traz consigo um cartão dessa magnitude e é a primeira vez que a bandeira Mastercard no Brasil pontuará junto a mesma pontuação que um cartão Visa Infinity de Metal que é trazido que foi trazido ao Bradesco com 4 pontos a cada dólar gasto o iEterno o Mastercard mais forte até então era o The One do Itaú com 3 e 3,5 pontos e consolidando o cartão do C6 Bank a 4 pontos por dólar gasto ele se torna o primeiro cartão pela bandeira Mastercard superior a vários cartões Visa e empatando com o Visa Infinity do Bradesco a Eterno e neste momento caso o Banco Brasil não retire a pontuação Autos do Banco do Brasil também com 4 pontos a cada dólar gasto ou seja teríamos 3 cartões com a pontuação iguais a Eterno com 4 Autos com 4 e C6 Bank Mastercard Black Grafene com 4 também e logo em seguida o The One com 3 e 3,5 pontos o Itaú já passei informações para o Itaú para ver se eles conseguem dar um up no cartão The One também para igualar 4 pontos por dólar gasto aí sim o The One seguraria a peteca de estar entre os melhores cartões do país também vamos ver se o Itaú acata as informações que eu mandei para ver se eles conseguem colocar 4 pontos no The One também para a gente e aí também com o Cashback você pode transformar os pontos na fatura uma porque o The One você pode isentar a anuidade de 3 formas fazendo os gastos de 30 mil com 50% de isenção 100% 60 mil de gastos mensais ou ainda participar do segmento Minhas Vantagens do Personal IT e isentar no nível 5 a anuidade do The One também então são as formas de você isentar o cartão The One junto ao Personal IT e o C6 Bank Grafene deve ter algum programa que vai ser anunciado logo para a gente sobre como isentar o Grafene também de metal aí as plataformas tá certo? Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e uma analogia que eu fiz com o Grafene junto ao The One pelo nosso canal Cartões de Crédito e Jota Renda bom, vários abraços então abraço de hoje para o Rodrigo Santos um grande abraço Tiago Martins um grande abraço Cláudio Rodrigues um grande abraço Francisco Fávaro um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus Tchau 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 Tchau